Pessoal, notícia muito urgente. Sinal de alerta super ligado para esse absurdo que está prestes a acontecer depois dessa reunião em portas fechadas com Fernando Haddad na Angola. Depois da reunião dos BRICS, Lula fez questão de fazer uma visita oficial à Angola. Lá o petista chegou a afirmar que o Brasil vai voltar a investir na África. O passado recente da relação entre o Brasil e Angola é marcado por denúncia de corrupção. Há oito anos, casos de corrupção desvendados pela Lava Jato paralisaram as operações de crédito no país africano. Em um acordo de leniência nos Estados Unidos, por exemplo, a construtora Odebrecht confessou o pagamento de propinas estimadas em R$ 13,85 bilhões a políticos e servidores em 12 países, inclusive Brasil e Angola. Além disso, o próprio Lula virou réu numa ação penal, acusado de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfego de influência internacional. Ex-executivos da Odebrecht chegaram a relatar conversas com pedido de ajuda a Lula e havia suspeita de repasses de R$ 30 milhões à empresa de um sobrinho de Lula e pagamentos por palestra do petista, além de despesas de familiares. Entre 2007 e 2015, a Odebrecht contratou R$ 13,3 bilhões para obras em Angola, segundo o BNDES. Incluídos nessa cifra, eles tiveram financiamentos para duas hidrelétricas, Cambaré e Lauca, que somaram mais de um bilhão de dólares. Então, aproveitando a presença de Lula, um grupo de 18 empresas, entre elas, algumas das principais construtoras do Brasil, que chegaram a ser investigadas na Operação Lava Jato, pediram a reabertura dos financiamentos no país. O valor do crédito solicitado pode chegar a R$ 100 milhões. Executivos da Novo No, Antiga Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Queiroz Galvão reuniram-se com Fernando Haddad no Hotel Intercontinental, o mais luxuoso da capital angolana, para pedir a volta de projetos no país. De acordo com o Estado de São Paulo, Haddad orientou que os empresários manifestem seus interesses por meio de uma carta à sociedade, ao Executivo e ao Congresso. Então, pessoal, construtora da Lava Jato, querem crédito para obras em Angola.